O Haddad propôs mais um novo imposto, olha só que surpresa, a gente achou que ia passar, né? Segunda-feira ele não anunciou nada, anunciou o imposto internacional. O Maduro pode cair na Venezuela, vai ter eleições domingo agora, que é aniversário do Hugo Chávez. E meu, fazer o que? Isso aconteceu? Eu não sei. E o Estado brasileiro condenou um comunista a trabalhar. Vamos lá. Gente, eu zoei, né, cara? Você se folga aí. Eu zoei mais cedo na semana que segunda-feira os memes contra o Haddad fizeram efeito. Tanto que ele ficou tão constrangido que deu uma segunda-feira essa semana e ele não anunciou o imposto, mas não deu outra. Quarta-feira ele foi lá e anunciou que eles querem fazer um imposto internacional, né? Eles foram G20 e o Lula se chorou, o Lula chorou. Se emocionou, tadinho. E anunciou que eles querem fazer um imposto nos super-ricos do mundo, que poderia arrecadar até 250 bilhões de dólares pra combater a fome. Não obstante o fato de que vários outros países falaram, ahn... Não. Vocês querem taxar os ricos e daí os ricos de vocês vão vir pra cá. A gente já vai ganhar os ricos de vocês, Brasil, porque vocês são burros. Por que que eu faria uma coisa aonde eu perco? Você é uma idiota. E daí o Haddad respondeu com... Hã? Porque tem uma piada muito legal lá no começo do mandato do Lula de 2023, que o Haddad apresentou aquele grande plano dele pra fechar o déficit e tudo mais. E teve um evento, acho que do BTG, que... Puta, gigantesco, grandes nomes lá. O Haddad estava presente. E um gestor veio remoto, né, ele não estava presente, telão e tal e tudo mais. E ele falou, olha, vou falar o que ninguém aqui tem coragem pra falar. Haddad, ninguém acredita no seu plano fiscal, tá? E de fato ninguém acreditava, de fato não deu certo. Puta rumba ano passado. E aí todo mundo aplaudiu e tal. Muita gente deu risada. E a piada nos corredores depois no evento é que até o Haddad tinha dado risada também, porque ele não entendeu a piada. Mas o ponto é, se colocaram esse imposto, eu tenho essa ideia de colocar esse imposto internacional pra combater a evasão. Pra combater basicamente o que a gente faz na SETI, que eu sempre esqueço de abrir aqui. Pra combater o que a gente faz na SETI, que é ajudar você a ir pra outros países onde você legalmente paga menos imposto. E a gente tá mandando muita gente pra Poraguai, Uruguai, Panamá. A gente mandou, essa semana também teve o que teve Reino Unido, teve Estados Unidos. Vários países desenvolvidos aí que tão querendo atrair gente rica, que tão querendo cobrar menos impostos das outras pessoas. As pessoas querem ir pra lá e o Haddad quer subir impostos aqui pra não perder essas pessoas. Pra combater isso, ele propõe essa ideia idiota. E, além de ser uma ideia estúpida, eu fiz um Reels essa semana também, que ficou bem legal, mais um de copinhos, porque é assim que a gente precisa explicar as coisas pra brasileiro às vezes. O gasto total de todos os governos do mundo, somado, é em torno de 25 trilhões de dólares. Então esse imposto que ele tá propondo é 1% da arrecadação do gasto público mundial. Aqui, na verdade, o gasto é maior do que a arrecadação, porque tem déficit aí. Acho que o gasto é 20... A arrecadação é 23 e o gasto é 25, alguma coisa assim. A pergunta que eu sempre faço nessas histórias de mais imposto é o seguinte. Se você não conseguiu resolver o problema com 25 trilhões de dólares, por que que subir isso em mais 1% vai resolver? Se políticos já tem toda essa grana, eles não conseguem remanejar aí por 1% do orçamento que seja, dá uma ajeitadinha ali e tal, corta o imóvel de Ajanja, corta a caixacinha do Lula, entendeu? Corta o penteado Haddad, corta o rolê da Daniela Franco lá, ministra do rolê. Não dá pra cortar isso aí e não encontrar 1% pra combater a fome. Não tem nada assim que vocês pensam que é menos importante que isso. Não, não deu. Porém, a gente deveria fazer um imposto pra criar mais 250 bilhões de reais, novos impostos, e dar pra esses mesmos políticos, que com 25 trilhões não resolveram, que daí com isso eles vão resolver... Ah, toda vez que querem propor imposto, você tem que perguntar isso. Vocês já tem uma puta de uma grana internacional. E não conseguiram resolver. Por que eu deveria achar que com mais isso aqui vocês vão? Sempre perguntem isso. Obviamente a gente não poderia deixar de citar o fato que o Hang foi condenado à prisão pela Justiça Rio Grande do Sul por chamar o arquiteto esquerdopata. Não conheço o cara. Aparentemente o cara criticou a estátua da Havan e o Hang chamou o cara de esquerdo pato. O cara se ofendeu, processou e cadeia. E aí você tem toda a galera da esquerda que... Ah, o Hang se ferrou. Primeiro que isso aqui é coisa de ditadura. Segundo que isso aqui é a morte da liberdade de expressão no Brasil. Claro que já tá morta, mas enfim. Mas o que é mais interessante é que assim... Isso aí vai virar contra a esquerda. É, ele que chamou um arquiteto esquerdopata e foi condenado à cadeia. Tá bom. Agora imagina se alguém de esquerda vai lá e faz alguma coisa ou fala alguma coisa e é condenado também. Coisa não, sério. Imagina se alguém de esquerda fala alguma coisa dessas assim de alguém de direita e é condenado à prisão. O que me leva ao próximo ponto? O galo de luta foi condenado a mil horas de serviço comunitário. Aí você pode estar pensando, quem é esse cara? Se você é de São Paulo, eu acho que você talvez sabe. Esse cara é um ativista comunista aqui de São Paulo que vai concorrer a vereador, que ficou famoso uns meses atrás ao ter confessado que quando ele era motorista de Uber, que foi como ele ficou famoso, ele furtava refeições acima de 500 reais. Se dava acima de 500 reais, ele tuitou. Ele falou, olha, tá aqui o tu. Quando eu passo a ver 500 reais, eu não entregava, eu levava pra casa. Eu achava um desaforo, tem que entregar uma refeição no valor da compra do mês da minha família. Crime confesso. E aí o cara criou um coletivo lá pra resistir dos motoboys, e entre várias coisas ele foi lá e tacou fogo na estátua do Borba Gato. E foi condenado a mil horas de serviço comunitário. E eu aprecio demais a ironia de um comunista ser condenado a trabalhar. Porque assim, ele não tem motivo pra reclamar, né? Ele não consegue coerentemente reclamar sem cair em contradição performática. Você não acha que o Estado tem que ter poder de tudo? Sim, é isso que ele acha, ele é um comunista. Você não acha que o Estado deveria poder ter o poder de condenar as pessoas a trabalho? Sim, ele provavelmente vai defender isso de várias pessoas. Você não confessou que você roubou coisa? Tipo assim, o Estado vai lá e condena você a trabalhar, que é o que aconteceria no comunismo. Até porque assim, se você tocasse fogo numa estátua de um grande líder, de uma figura política no comunismo, se você fosse o condenado a só mil horas de trabalho, você teria que agradecer. Já seria, pô, escapou suave. Agora foi condenado, é isso. Quer dizer, o cara tocou fogo numa estátua, que ele vai dizer que é uma manifestação política, e foi condenado a mil horas de serviço comunitário. Mas daí a esquerda vai lá e comemora o Luciano Hang. O pessoal não entende, né, cara? Eles vão continuar não entendendo. Agora, vale lembrar, um dos motivos que eu trouxe esse cara é assim, esse cara é um comunista que confessa cometer crime e confessou. A não ser que a defesa dele seja assim, não, 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 eu não cometi, eu só menti na internet que eu cometi um crime pra ganhar atenção e pontos políticos. Essa seria a melhor defesa que ele poderia oferecer. Esse sujeito vai concorrer à vereadora aqui em São Paulo, tá? E a chance dele ganhar é razoável. De ele ter uma boa votação entre a esquerda pinote da cabeça, que acha que o Ramaz é uma coisa linda. E esse cara vai poder votar em cima da educação de crianças em São Paulo. Ele vai poder votar em cima de um orçamento de 113 bilhões de reais. Então assim, pra galera que acha que, ah, não importa, ah, o que você vai se envolver? Ah, não sei o que, tá bom, você quer deixar um cara desse? Esse cara vai votar na escola, sobre como vai ser a escola dos filhos de São Paulo. Qual que é o dano de longo prazo que isso pode causar? Então assim, isso oposto, gente, tá aqui a minha vaquinha de pré-candidato à vereadora aqui em São Paulo. Eu vou concorrer. Eu quero mandar um recado pro Brasil inteiro de que liberdade chegou agora. Eu quero conquistar respeito pra liberdade no Brasil, porque respeito você não pede ser conquista. e entre várias coisas que eu quero fazer. E o fato é que seres como esse estarão lá. Você prefere que eu esteja lá pra impedir isso aqui de acontecer? De votar? Ou você prefere que eu fique em casa no sofá? Suposto. A outra coisa. A Rafaela Vitória é fantástica, que ela vive colocando esses, quando saem os dados dos resultados do caixa do governo, ela faz esses tweets fantásticos, fazendo breakdown aqui. E uma coisa que ela aponta é que, isso aí é os dados do governo União Oficial, receita total subiu 8,5%, putz, em relação a 2024, em relação a 2023. Aí depois querem dizer que não teve aumento de imposto do Haddad, né? Tá bom. Receita subiu, só que os gastos subiram 10,5%. Senhoras e senhores, 10,5% de gasto real, é porque o nominal tá aqui, 15%. Depois você tira a inflação da 10,5%. Assumindo que é inflação, né? Mas enfim. Gastos estão subindo em torno a 10%. E ela fala, mano, o Arca Bolsa prometia crescimento de gastos menor do que a receita e no limite de 2,5%. Já deu errado. Já morreu. Já não tem... Cara, isso depois de crescer, como ela apontou, 8% em 2023. Ah, mas tem os precatórios. Excluído já os precatórios. Isso aqui, vale lembrar, um dos motivos de que juros é alto no Brasil. Ela mesma cita isso. Porque assim, quando o governo vai e abre gasto gigantesco assim, abre déficit e toma dívida, ele tá tomando dívida que estaria... Que é do crédito que tá corrente por aí, de todo mundo que economizou, pra tentar poupar pra um futuro. E aí vale lembrar que o governo também tá falando de taxar a aposentadoria privada, e a gente fez vídeo da 7 em cima disso, porque se o governo faz merda, eu vou vender em cima disso, lógico. Por isso que a gente tá indo também na 7. Mas se o governo vai lá e abre essa dívida, ele tá pegando todo esse crédito que está circulando por aí. Se ele vai lá e explode 800 bi de dívida que ele vai tomar, é 800 bi que não estarão disponíveis pra emprestar pra negócios que vão gerar emprego. Então quando ele depois vai lá a indústria e reclama, ah, é porque não tem crédito, o crédito tá muito caro, a gente queria um BNDES pra gente, pra dar cara... Ah, quando o Lula vai lá e fala, ah, porque o juro tá muito alto, ah, não é de sacanagem, não é de maldade. Não é sacanagem de quem empresta. É uma oferta e demanda. Se o governo faz isso aqui todo ano e demanda cada vez mais crédito, vai ter menos crédito no setor privado, que é o que vai desenvolver a economia, aumentar salários e tudo mais, e o Brasil vai estagnar. Então assim, ou você vai dar a fuere e cortar gastos aqui violentamente, ou nós vamos ter um problema. Outra forma de explicar isso é falar o seguinte, como é que a gente faz pra injetar um bilhão de reais em crédito na economia? Corte um bilhão de reais do gasto governamental. Porque é um bilhão de reais de dívida que ele não vai ter que tomar e que vai ficar disponível pro setor privado. Agora que vai tentar explicar isso pra uma esquerdinha. Falando de esquerdinhas, eu demorei pra perceber isso aqui. Vou nem tentar disfarçar. Eu tava nem olhando pra Venezuela esse ano, esse ano eu tava olhando quase só pra São Paulo. Mas a Corina, que seria a candidata na Venezuela, foi proibida de concorrer pelo Maduro e colocou no lugar dela a oposição toda e fez uma coalizão ao redor do Edmundo González. E as pesquisas mostram que ele está entre a mais pessimista 36%. Essa aqui é comprada pra caralho. Essa aqui... Entendeu? Anota o nome pra nunca mais ouvir nada do que esses caras falaram. Agora, as pesquisas apontam que ele está com qualquer coisa entre 55%, 57%, 58% e 64%, dois terços dos votos. E o Maduro, no melhor dos cenários pra ele, o pior pra humanidade como um todo, está com 30% e pode até ter 14%. As eleições serão domingo agora e todo mundo sabe que ele vai roubar. Todo mundo. Agora, o tamanho da fraude que vai ter que ser isso aqui, pra ele alegar que ganhou com 50,2%, bicho, claro, a gente tem inspetores internacionais na eleição. Depois que ele falou que o Brasil não tem eleição auditável, a gente não vai mandar nossos inspetores mais. Mas ainda vai ter a Coreia do Norte e o Irã inspecionando as eleições da Venezuela. Então não tem nada que a gente precisa se preocupar. Vai ter tudo limpinho aqui. Ok? Agora, vai ser roubado isso aqui? Sim. A questão é, cara, todo mundo na Venezuela pelo jeito tá sabendo isso aqui. Eu conversei com algumas pessoas de lá, inclusive, que saíram de lá, né? Obviamente. Cara, todo mundo sabe disso lá. Todo mundo sabe. e todo mundo sabe que vai ser roubado. Agora, o que vai acontecer depois? A aposta que eu ouvi do pessoal que eu conheço da Venezuela é que nada acontece feijoada. Mas vai evidenciar ainda mais internacionalmente que isso aqui é uma puta fraude. De que a Venezuela é uma puta fraude. De que aquilo ali é uma ditadura, sim. E aí vai ficar cada vez mais desconfortável pro Lula receber o Maduro aqui. O Lula vai parar de receber o Maduro? Lógico que não. Lógico que não. Vai continuar lambendo o cara de cima a baixo sem nenhum problema. Até porque ele faz isso com todos os ditadores do mundo. Mas fica mais inconveniente pra ele. Agora falta guardar 2026 nas eleições presidenciais onde vai ser fake news a gente falar que o Brasil apoia a Venezuela. Agora, qual que é o impacto da Venezuela, de ser o Maduro, cai e tudo mais? Só pra gente raciocinar aqui um pouco. Coisas que vocês talvez não saibam. Vamos começar por aqui. O volume de atividades ilegais no PIB da Venezuela em torno de 21%. E colegas agoristas, eu sei que vocês vão falar ah, mas atividade ilegal não, 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 seriamente não sei o que porque contrabando... A gente tá falando assim de tráfico de droga de cocaína na Venezuela dá 4,9 bilhões de dólares. O que eles estão dizendo é que 9,4 bilhões de dólares na Venezuela são atividades ilegais por ano. Isso é mais ou menos 21% do PIB. Tá redonda pra 10, vai. Só pra facilitar a conta. 5 é tráfico de drogas. Cocaína é 10% do PIB da Venezuela. Calma, Aesu Neves. Respira. Olha isso. Não foi intencional. Não foi intencional, mas foi bom. 10% do PIB da Venezuela é tráfico de droga. E não é só... Ah, mas é Rafael. Mas você é libertário. Não sei o que. Eu tô falando assim. Isso aqui ajuda a financiar o regime venezuelano. Isso aqui ajuda a financiar a milícia. Isso aqui ajuda a financiar o tráfico internacional que é de narcotráfico que vai se meter em política. Aqui é o exemplo. O filho... O filho do Petro, atual presidente da Colômbia, o filho dele, preso por lavagem de dinheiro e várias coisas, falou que tinha dinheiro de origem duvidosa dentro da campanha. Dinheiro de origem duvidosa. Narcotráfico. Tinha dinheiro de narcotráfico na campanha do Petro, sim. Vamos lá. Qual que foi o resultado da eleição na Colômbia? Qual que foi o resultado do segundo turno? Parece que não sei se teve... Teve segundo turno, né? Teve segundo turno... Ele foi pro segundo turno com 50.42. E no segundo turno... Cadê? Foi pro segundo turno com isso e no segundo turno teve... Vamos lá. Ah, é. 50.42. Eu achei que tinha... Não, ele foi pro segundo turno com 40%. Fique nisso, desculpa. E ganhou com 50.42. E se não tivesse dinheiro de narcotráfico, qual que teria sido o resultado dessa eleição? Espalho teria perdido. Então, o regime venezuelano cair... É cair... É cair... Hoje... Cadê? Tava nessa matéria aqui. Agora eu me perdi. Não, tá aqui. Sobre o tráfico de drogas na Venezuela. Hoje, 25% do mercado de cocaína no mundo é a Venezuela. Então, esse regime ditatorial cair vai derrubar o financiamento, vai derrubar a grana de várias organizações narcotraficantes que estão dentro de estados. A Venezuela, hoje, além de uma ditadura socialista, é uma narcocracia. O tráfico é o governo. Não existe o governo e o tráfico. O tráfico é o governo. Isso aqui vai cortar o financiamento de vários partidos de esquerda pela América Latina. Equador, por exemplo, agora, que mataram um candidato à presidência e que acabaram elegendo um outro cara lá justamente porque esse combate ao tráfico. Tá fundado em crime, tá fundado em narcotráfico, tráfico colombiano e mexicano que foi pra lá. Então, assim, a queda disso já impacta politicamente pra todo lado. Outra coisa, outra voz de influência de extrema-esquerda a menos na América Latina. Agora, pega a onda. Uruguai, Lacalipó. Paraguai, sempre esqueço o nome do cara, mas também direita liberal. Argentina, Milé. Chile, ah, tá extrema-esquerda no poder. Tá, mas já vai de afuera nas próximas eleições. Brasil, Lula tá aí, mas tem a possibilidade de 26 a gente eleger um governo de direita, que é o que eu acho que vai acontecer, vai ser um direito liberal na próxima. E aí, digamos que a Venezuela cai. De repente, Atlântida, o continente perdido, como tava o Paulo Guedes chamando no evento da Avenue ontem, Atlântida, não é o continente perdido. De repente, Duneida, tem uma queda gigantesca da esquerda. Qual que é o impacto disso no mundo? Qual que é o impacto dessas vozes a menos? Qual que é o impacto dessa presença a menos? É grave. E tem vários outros impactos economicamente por causa da produção de petróleo da Venezuela, tem várias outras coisas. E também é interessante pensar assim, pô cara, digamos que cai a extrema-esquerda na Venezuela. O que vai acontecer? Cara, com um narcotráfico tão forte, eu não consigo imaginá-la virando uma Estônia. Porque tem vários países que saíram na União Soviética que tiram regimes socialistas e falam, bom, agora a gente entenda que o comunismo tá errado, a gente tem que ir pra capitalismo. Eu acho que uma presença de narcotráfico tão forte na Venezuela eu acho improbável. Eu acho que a chance de se tornar um narco-estado ou de uma guerra ou de alguma coisa maluca é grave. Não que isso defenda o Maduro. Eu acho que ele podia tranquilamente ir pro bico do corvo amanhã que não ia sentir ninguém na humanidade assim de falta. Mas, o ponto é difícil imaginar isso virando uma grande república liberal ou um grande uau, assim. Eu acho que ainda vai ter um grande caminho pra eles e tudo mais. Claro, eu acho que ainda assim é uma melhora de sair de um regime de fome gigantesco. Agora, de qualquer forma, uma reeleição do Maduro vai causar uma nova onda migratória. Em torno de 10% da população restante na Venezuela pode emigrar em relação a isso. Que é uma galerinha. Vamos lá. Daria aí 3 milhões de pessoas emigrando. Aliás, parabéns, né? Isso aqui é o efeito... Pergunte pro seu professor de história, né? Quando o muro da... Quando a cortina de ferro caiu, no muro de Berlim caiu, as pessoas foram de que lado pra que lado, né? Mas, enfim, e a população da Colômbia sobe. Por que será, né? Ah, é. Mas, enfim, vai ter mais uma onda migratória de provavelmente umas 3 milhões de pessoas, é estimativa. mesmo que o Maduro caia, se tiver todo esse conflito, ainda pode ter migração, ainda pode ter vários impactos aí na América Latina. Obviamente, no longo prazo, é bom ele cair, mas eu não consigo ficar otimista no curto prazo, que vai dar tudo certo, vai ficar tudo bonitinho. Ainda assim, é interessante pensar. Claro, a estimativa razoável é nada acontece. Feijoada, ele rouba a eleição, todo mundo fica meio hum, e vai embora. Mas, pelo menos, a esquerda é cada vez mais exposta como é isso que vocês são, cara, é isso que vocês apoiam, é isso que vocês fazem. Se deixasse, faziam o mesmo aqui. E vamos ver se a população aprende. Eu acho que volta também a uma das coisas que eu acho que vai causar a derrota do Lula em 2026, Lula vai continuar trazendo o Maduro, só que daí você fala, pô, aí você fala, ah, em defesa da democracia, porque o golpe, porque não sei o que, não sei o que. Pois bem, então o Maduro foi lá, fraudou uma eleição na cara de todo mundo, é um ditador, e aí esse aqui pode. Ah, tô entendendo essa defesa da democracia do PT. Obviamente a gente que tá assistindo aqui entende isso, agora tem muito trouxa por aí que ainda cai nesse papinho. O Maduro dificulta isso e é uma das coisas que eu acho que vai tirar votos do Lula ou do poste dele que for em 2026 e vai ajudar a gente a voltar na presidência aqui no Brasil. Aí a questão de como é que a gente vai receber os venezuelanos disso, que aliás, inclusive o governo Lula faz um grande esforço pra esconder a operação acolhida, de esconder os venezuelanos que estão vindo pra cá, porque, obviamente, não querem que se descubra que o pessoal que saiu do socialismo vai falar que socialismo é ruim. Não precisa falar disso, a população não precisa saber. Enfim, desculpa que faltou vídeo ontem, mas imprevistos, mas a gente conseguiu quatro vídeos hoje numa semana de cinco, que é o melhor recorde desde março ou alguma coisa assim. Você vai ter que reclamar, mas eu tô razoavelmente feliz com isso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.